Os integrantes do grupo armado que atacou uma instituição bancária em Itinga, no Vale do Jequitionha, foram identificados pela polícia. Os líderes da quadrilha são dos estados de Alagoas e da Bahia. A investigação descobriu ainda que eles tinham experiência em ações do novo cangaço. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo hoje com o repórter Ivan Duarte. Boa noite, Ivan. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite a todos que estão conosco aqui nesta edição do MG Record. Foram três pessoas presas. Os nomes não foram revelados. Dois desses homens de 26 e 34 anos são do estado de Alagoas. Um deles morava em Maceió e o outro em Delmiro Gouveia. O terceiro integrante preso é do estado da Bahia. Essa operação integrada entre as polícias civil e militar do estado de Minas Gerais e também de Alagoas acontece depois de um assalto a uma agência bancária na última sexta-feira no centro de Itinga, no Vale do Jequitinhonha. Os dois alagoanos presos são apontados pela polícia como líderes de uma organização criminosa especializada na atuação de crimes do novo cangaço, na mortalidade do novo cangaço em quatro estados brasileiros. São eles, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. A forma de agir do novo cangaço é da seguinte maneira. Os criminosos utilizam armas de grosso calibre e também explosivos para arrombarem caixas eletrônicos e promoverem esses assaltos a banco. Eles atuam preferencialmente em cidades menores, uma vez que o efetivo da polícia militar é reduzido. O novo cangaço também nessas atuações de assalto a instituições financeiras geralmente faz reféns para afastar a presença dos policiais ali e tornar a negociação mais difícil. Não foi o que aconteceu em Itinga, lá não houve reféns e também os assaltantes não conseguiram levar nenhum valor em dinheiro, nenhuma quantia. Fato é, então, que houve desdobramentos. Até o momento, essas três pessoas foram presas. Já é de conhecimento público que na ação do assalto a banco em Itinga, pelo menos 10 pessoas participaram. A Polícia Civil de Minas Gerais e também de Alagoas continua investigando esse caso, Saulo. E qualquer desdobramento a gente volta a informar aqui no MG Record. Eu volto com você aí no estúdio.